A defesa civil de Juiz de Fora fez hoje o treinamento no bairro industrial. Para quem não é daqui, esse é um dos pontos mais problemáticos em época de chuva. Algumas ruas ficam abaixo do nível do rio Paraibuna. Além disso, o bairro é cortado por um córrego que transborda quando chove muito forte. Preparar os moradores para agir em situação de risco é essencial para evitar tragédias. Os repórteres Evandro Medeiros e Marco Fagundes acompanharam a simulação. Vamos ver como foi. Moradores e curiosos foram colocados atrás das faixas de isolamento. Porque aí a gente aprende como defender, como agir, entre o estado de enchente, o desabamento de morro. A emoção pessoal, você entendeu? O que vai ser de útil para nós, né? Era bem cedo e as equipes começaram o trabalho no bairro industrial, zona norte de Juiz de Fora. A avenida que acompanha o córrego foi interditada. Agentes da Defesa Civil passavam avisando que a água do córrego estava subindo. A ideia era simular um alagamento. No caso de um alagamento, o córrego já teria transbordado e atingido as ruas do bairro. A gente vê aqui, pelo local onde eu estou, que a rua é bem mais baixa que o córrego e mais baixa ainda que o rio, que fica logo atrás. Por isso, neste momento, em se tratando de uma simulação, a gente precisa sair daqui, porque o local já estaria coberto pela água. Do ponto de observação reservado para a imprensa, acompanhamos o trabalho do Exército e também a movimentação dos bombeiros. O objetivo do trabalho é estar atuando na prevenção dos sinistros no final do ano, pela ocorrência das chuvas, para que a gente possa minimizar ao máximo os problemas na hora da ocorrência propriamente dita. Os agentes do SAMU se posicionaram no local da triagem e houve até a simulação de um resgate. Os moradores do bairro industrial conhecem bem essa realidade. A TV Autorosa tem mostrado todo ano o drama de quem vive no local e precisa sair de casa logo que a água começa a subir. A gente já historicamente tem esses problemas aqui. Não é uma solução simples nem barata. Então, a gente tem que trabalhar com a comunidade de forma a prepará-la para que nós tenhamos aqui o mínimo de perdas materiais e humanas. O projeto faz parte das estratégias de prevenção de danos causados por alagamentos e deslizamentos da cidade. Existem quatro agentes voluntários de defesa civil aqui nessa área que eles já têm trazido, inclusive, as demandas dos bairros e assim por diante. Todas as informações das fragilidades, dificuldades, os riscos do bairro já estão sendo coletados e a gente já está procurando resolver os problemas daqui também. O vice-presidente da Associação dos Moradores do bairro considerou a iniciativa importante, mas lembrou. Isso nunca foi feito aqui e esperamos que não fique só a simulação, que essa realidade se torne real e que, posteriormente, mediante isso, a gente consiga alavancar recursos para praticamente corrigir o problema que aqui se apresenta. Obrigado.